Se eu pudesse te deixar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Tenho um segredo Dentro do peito Eu não consigo dizer que te amo Que te quero Eu tenho medo Que não me aceites Por isso é que vivo tão calado Em desespero Eu não consigo Ganhar coragem Mandar mensagem Estou a enlouquecer Eu não consigo Abrir meu peito Eu não aceito Estou a sofrer Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Boa vida Se eu pudesse te amar Se eu pudesse te amar Boa vida Boa vida Se eu pudesse te amar Boa vida De mim Tenho segredo Em minha alma Eu não consigo Falar-te deste sentimento Eu tenho medo Que não me queiras Falta a coragem Para te dizer Que te amo tanto Eu não consigo Eu não consigo ganhar coragem, mandar mensagem, estou a enlouquecer Eu não consigo abrir meu peito, eu não aceito, estou a sofrer Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te amar Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te amar Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem junto em mim Encosta, encosta Mas te divertir Vou-te levar meu amor, para bailar-nos os dois, até a noite acabar Se tu confias em mim, entrega-te e ser feliz, contigo quero ficar Vou ficar colado por um lado a ti Sentir teu corpo no meu Vou-te abraçar e sentir Olhando as estrelas no céu Balança, balança Com os braços no ar Encosta, encosta Tu vais adorar Balança, balança Vem juntinho a mim Encosta, encosta, vais-te divertir Balança, balança, com os braços no ar Encosta, encosta, tu vais adorar Balança, balança, vem juntinho a mim Encosta, encosta, vais-te divertir Vou-te levar meu amor, para ficarmos os dois Juntinhos sempre a bailar Se tu confias em mim, vem que nós vamos curtir Até o dia chegar Vou ficar colado a ti Sentir teu corpo no meu Vou-te abraçar e sentir Olhando estrelas no céu Balança, balança, com os braços no ar Encosta, encosta, tu vais adorar Balança, balança, vem juntinho a mim Encosta, encosta, vais-te divertir Balança, balança, com os braços no ar Encosta, encosta, tu vais adorar Balança, balança, vem juntinho a mim Encosta, encosta, vais-te divertir Balança, balança, com os braços no ar Encosta, encosta, tu vais adorar Balança, balança, vem juntinho a mim Encosta, encosta, vais-te divertir Balança, balança, com os braços no ar Encosta, encosta, tu vais adorar Balança, balança, vem juntinho a mim Encosta, encosta, vais-te divertir O nosso Cássio, no palco do Olhacique Cássio, bem-vindo, bom dia